Você está em japonês? Não. Isso não se pode copiar É um número de identificação Não, é que nesse tipo de experimentos Para esses quimitores mandaram a gente Eu não tenho uma impressão Aí nós temos um número de identificação Aí, 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 aí Então Como pode? Eu vou mandar E você pode mandar? Sim, eu tenho aqui Aqui se eu mando, automaticamente manda a mim Eu tenho que transferir Por e-mail E-mail está aqui, está aqui Essa aguda Já está registrada Nada mais por e-mail Para não... E-mail Você pode mandar a mim E-mail de outro dia Ah... Já... Entendo, entendo Ahorita... Tengo que buscar... E-mail da aguda A veces... Basta com uma aguda, né? Mais que o internet, né? E... O mundo digital O mundo digital A veces se computa Uma entrada Uma entrada E... 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 A veces... Funciona... Tendendo Entendo Então Aqui dizemos que não se accriptam. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Não se pode transferir? Ah, eu acho que sim, porque geralmente se pode transferir. Ah, eu acho que sim. Tenho que fazer, pelo menos, de uma maneira sencilla. Se não puder, me ven assim. Como é esse chico? Ah, eu acho que... Ah, mas eu tenho que digitar outro e-mail. Ah, eu acho que sim, sim, e, o que é isso? Ah... 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 Ah, isso aí é... Ah... 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 Ah, ah... Ah... Aqui nos outros... Aqui nos... O P.A.U. É inglês... Já se mandou, acho que deveria estar chegando. Tchau.